Você continua acreditando que uma casa que é toda de aço como essa é diferente de uma casa de alvenaria tradicional? Meu amigo, você tá muito enganado. A gente é muito superior e eu posso te dizer, a qualidade bate longe. Então fica aqui comigo nesse vídeo que eu vou te mostrar todos os detalhes que a gente tá fazendo nesse projeto. Se você não me conhece, eu sou Helena Rodrigues, conhecida também como Dama do Gesso. E esse aqui é um especial Casa Praia Rasa. Uma casa toda de chiframe que tá sendo executada aqui em Búzios. Uma região no Rio de Janeiro, é. É no estado do Rio de Janeiro. Região não, cidade. Eu acho que é cidade, gente. Mas fica comigo que eu vou te mostrar todos os detalhes desse projeto incrível que a gente tá subindo em tempo recorde. Se você ainda não tá acompanhando essa playlist incrível, vai lá, bota aquele sininho, notificação. Vai ver os outros vídeos, mas vem comigo. Vem comigo que vem coisa boa por aqui. Primeiro detalhe, quando a gente fala de uma casa toda de chiframe, as pessoas se preocupam como é que é o projeto, como é que é a arquitetura, como é que ficam os elementos. Então vamos por partes. Primeiro ponto que você tem que entender. Tá vendo isso aqui? Isso aqui é uma parede que a gente tem. Quando a gente fala de chiframe, as paredes são estruturais. A gente não tem pilar e vigo igual nas construções tradicionais. Então quando você estiver fazendo o seu projeto de arquitetura, você tem que lembrar que são as soluções de laje, como aqui em cima, tem que estar apoiado em paredes. Não vai ter o quê? Os pilares e as vitas. Então a nossa laje é toda treliçada, como você tá vendo aqui, ó. Tá vendo nessa solução? E elas são apoiadas na sua parede. Então pense sempre em paredes estruturais. Você vai ter que ter paredes estruturais nessa casa. Problema nenhum até. Se no futuro você quiser abrir porta, janela, é super tranquilo. Tem já vários vídeos que eu falo sobre isso, né? Então o primeiro ponto sobre arquitetura é interpretar isso. Não tem pilares e vigas e você precisa de paredes estruturais. Outro ponto muito importante que a gente quiser prestar atenção na arquitetura. Eu não tenho mais aquela laje de 15, 20 centímetros que a gente usa nas funções tradicionais. A gente tem o quê normalmente? Sistemas de treliça. Então eu tenho uma treliça que normalmente fica com uma altura de 30, 40 centímetros. Isso é o que a gente usa normalmente pra residências, tá? E acima dela a gente vai, no caso daqui, com um steel deck que vai ter de 5 a 7 centímetros. Ou seja, a sua espessura da laje vai estar ocupando 35, 37 centímetros. Que é esse caso daqui. Quer dizer então que eu vou perder essa altura na minha construção? Não, porque todas as instalações podem passar entre as diagonais. Viu só? Você achando que ia perder pé direito? Nada disso. Normalmente com a construção tradicional a gente tem o quê? Um entreforro, né? Um espaço entre a laje de concreto e as minhas instalações. Aqui não. A gente passa tudo entre as treliças e as treliças ainda dão toda a sustentação que a gente precisa pras nossas instalações. Gostou, né? Falando de instalação, vamos pro próximo assunto desse tema. Como é que são as instalações? Muitas pessoas me perguntam. Gente, é muito simples. Você tá vendo aqui? Aqui a gente tá começando a passar elétrico. Eu vou praquele quarto que tem no detalhe. Muito mais coisa de elétrico pra gente poder tá olhando com cuidado. Pronto, cheguei. Então, ó, o que que acontece? Nos perfis de aço da nossa parede, a gente tem furinhos, como esse, você tá vendo? Que já são feitos no projeto e a máquina fabrica e sai tudo furado. Ou seja, não tem erro na obra. Pra você começar a passar os conduítes. Depois o que que a gente faz? A gente tem que botar só um protetorzinho, tá? Na boca do perfil. Ou então, né, a gente botar algum espuma, alguma coisa pro conduíte. Não ficar sacudindo quando a gente passa o fio, né? Então você passa todos os conduítes pelos furinhos. E a caixinha, o que que eu, Helena, gosto de fazer? Eu gosto de trabalhar com a caixinha parafusada na estrutura. Por que dessa forma? Mesmo que eu use, por exemplo, aquela caixinha especial pra drywall, que muita gente usa, né? Às vezes ela escorrega pra dentro. Mas dessa forma assim, a parafusada, ela não escorrega. Então, dica de ouro pra você, tá? Que eu vou dar. Trabalhe sempre com os anelzinhos de proteção. Aqui, ó. Com anelzinho de proteção dentro do perfil. Eu gosto também de trabalhar com o conduíte um pouco mais reforçado. Né? Não aquele mais fininho, aquele um pouco mais resistente. Tá? E depois, caixinha sempre parafusada. Caixinha é muito fácil. Você bota junto do perfil. Tá certo? Você dá dois pontinhos de parafuso. Acabou. Quando você estiver colocando o drywall, você só vai fazer o recortezinho. Parte de hidráulica. Mesma coisa. Você vai passar com as tubulações de água dentro da parede. E esgoto a gente passa normalmente na nossa laje. Lembrando, a gente tem uns espaços entre as treliças. Então, o esgoto a gente vai estar passando sempre na laje. Nenhum mistério. Outro detalhe fundamental que muda quando a gente fala da nossa obra de chufraim na arquitetura. O que que é a fundação? Pois é, gente. Olha, eu vou contar para você que já teve casos que a gente conseguiu economizar para o cliente 400 mil só na fundação. Você acredita nisso? Só porque ele trabalhou com chufraim? Isso por quê? Olha só como é que funciona a nossa fundação. Vim aqui do lado de fora. Eu vou virar a câmera e te explicar como é que a gente fez a fundação nessa casa. Dois andares, bem alta. Olha só que loucura. E você está vendo o vento, né? E como é que ela ficou super barata. Então, o que que acontece? A gente compactou bem o solo, como você pode ver. A gente fez uma cama de brita de 10 centímetros. Trabalhou com a lona terreiro, está vendo aquele plástico ali? E isso daqui é um radier, acredite ou não, de 15 centímetros. Então, o que que acontece? Lembra que eu falei que a gente trabalha com as cargas em cima das paredes? Então, automaticamente, a gente não tem mais as cargas pontuais dos pilares e de vigas. Todo o peso da minha estrutura vai na parede. Então, dessa forma, a gente tem o que a gente chama de uma carga linear distribuída. E por trabalhar com uma carga linear distribuída, a gente consegue otimizar a nossa fundação. A gente não precisa de sapata, a gente não precisa de estaca, a gente não precisa de baldrame. Não precisa de nada disso. A gente faz o radier, que é como se fosse uma simples laje. Para o meu piso. Viu só? Que loucura! É muito louco, né? E para essa casa daqui, então, a gente fez essa laje, né? Com 15 centímetros de espessura e duas malhas. Uma em cima e uma embaixo. Aqui precisou um pouco mais de ferro. Normalmente, gente, a gente faz muitas obras que é uma malha só. Mas aqui foram duas. Foi uma em cima e uma embaixo, porque a gente teve que fazer aterro, compactação. O solo aqui não era tão bom. E como vocês estão vendo, a carga de vento é muito forte. Então, acompanhou todos os detalhes? Viu como é que funciona? Agora eu vou te explicar para você entender por que você deve fazer a sua casa assim. E não com tijolo ou vanaria. Primeiro, você gasta dinheiro de forma muito mais inteligente. Tipo, tem muita gente que gasta rios de fortuna com uma fundação e aí depois faz uma casa mais ou menos. Não tem cabimento, né? Você está enterrando dinheiro. Terceiro, quando a gente fala de estuframe, né? Construção toda em aço dessa forma. A gente não está falando de qualquer aço. A gente está falando de um aço certificado, com garantia, com controle de qualidade, né? Então, você tem uma durabilidade muito maior. Uma segurança muito maior. Só para você ter uma noção. O aço que a gente trabalha é um aço que é siderúrgica, dá 25 anos de garantia. É isso, Marina. Que construção de alvenaria você conhece que te dá 25 anos de garantia? Nenhuma, né? Além disso, manutenção. A gente praticamente não tem manutenção. É diferente da alvenaria. Durabilidade muito maior. E quando você tiver que mexer em alguma coisa, tipo, Ah, eu quero mudar um ponto de elétrico. Eu quero botar um ponto de água a mais. Cara, 10 vezes mais fácil. É tipo assim, o que você demora duas semanas para fazer na alvenaria, você faz em dois dias no estuframe. Então, para a pessoa que vai morar nessa construção, ocupar esse espaço, é só benefício. Só benefício. Maior segurança, maior durabilidade, menos manutenção, fáceis alterações que você quiser fazer. É sério, se você ainda está pensando, você está dando bobeira. Porque tem várias pessoas adotando esse sistema, pegando todas essas vantagens. Não deixa de acompanhar os vídeos, não deixa de acompanhar o especial. Se você gostou desse tour aqui pela construção, acompanha. Que aqui nesse playlist, né? Nessa playlist do especial Casa Rasa, a gente vai ter muito mais. Um grande beijo e a gente se vê por aí.